Sabe que não é fácil encontrar por aí. Nós somos a cidade conhecida pelo nosso ouro verde. E para distinguir a diferença entre um bom café e o que já não é, não é tão simples assim. Você pode estar tomando palha ao invés do grão do café triturado e moído para você. Por que o café gourmet costuma ser mais caro que os outros? As diferenças são explicadas por um homem que há muitos anos trabalha com a produção de café. E qualidade é prioridade para ele no patrimônio São Luís. Nós conversamos com esse produtor de café, Brigílio Marcos. Quem gosta de tomar café, mas um café puro tem que procurar café de qualidade. Tem muitas marcas por aí que infelizmente não oferecem essa qualidade. E aqui nós vamos mostrar para você como é que são os cafés. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tem um monte de palha no meio. Está vendo que tem os grãos, mas tem uns pedacinhos de madeira, tem um... É cheio de coisas no meio. Esse aqui é mais ou menos como esse primeiro, só que um pouco melhorado. Tem bem menos palha e os grãos já são mais visíveis por aqui, ó. Esse aqui já não é torrado da mesma forma que este primeiro. Este aqui já é um café diferenciado. Já é um café que você observa não tem palha no meio. É o café de patrão. E ainda tem os cafés gourmets. E aí a diferença que é grande. Não sei se dá para observar aqui, ó. Entre esse café e esse é o mesmo tipo de grão. São grãos selecionados direitinho. Mas esse é um pouco mais claro que esse outro. Por quê, Brigí? Devido ao envelhecimento, Camargo. O café, a partir do momento que você faz o benefício dele e seleciona, aí você deixa ele envelhecer. Ele tem que envelhecer, os grãos ficam mais claros e dão um sabor mais suave. Então ele leva aí de três anos, quatro anos para fazer um envelhecimento bom, para virar um café gourmet de boa qualidade. Você tem que colher e deixar descansar. Exato. A gente deixa aí em torno de um ano, né? Em coco, depois feito o benefício, aí seleciona e faz os micro lotes para fazer o café gourmet. Em coco ele ainda está com a casca. É, em coco ele ainda tem a casca. O benefício é você descascar ele e deixar... Tirar ele, os grãos, da casca. Esse primeiro pacote que você viu, isso é só palha de café, ó. Um pouco de grãos ele também, mas para dar um miguezinho. Exato. Isso daí muita gente, muitas pessoas usam nas indústrias para baixar custo. É um absurdo, uma vergonha. É um desrespeito com o consumidor, que às vezes ele vê a embalagem bonita e chique, mas não sabe do conteúdo por dentro. O café tem todas essas manhas para você poder tomar um café. Exato, Camargo. O café ele não é ruim. O café ele é saboroso, é gostoso, sendo o café arábico. Eu não uso com nilon nem robusto, eu só uso café arábico, que é o aromático, né? Com nilon e robusto ele dá cor, fica muito pesado e para as pessoas pode dar problema de estômago. E quando se toma o arábico não tem nada disso? Não, o café arábico ele é um produto mais light na cafeína, não deixa aquele café com gosto amargo na garganta ruim, porque um café tem que ser um café bom, né? Se fala em tomar café, tem gente que toma com açúcar. Não é muito aconselhado, né? Exato. Eu, por exemplo, eu faço com muito pouco açúcar, né? Eu faço com muito pouco açúcar, uma colher para uma garrafa. Mas o gourmet a gente consegue tomar ele normalmente sem açúcar. É bem mais suave. É, como você provou, né? Ele não vai açúcar e fica um café diferenciado. Se fosse tomado esse café comum, aí a coisa ficaria pior, né? Exato. O café comum é horrível, eu não consigo, quando eu saio aí para fazer as entregas aos amigos aí, né? Tem que botar açúcar, bicho. Não, eu tomo água, eu não consigo tomar esses cafés populares, né? Boa parte dos que estão no mercado, no meu ponto de vista, que eu trabalho a vida inteira com café, desde 75, são, para mim, são subprodutos de café. O café não é encontrado nos mercados, né? Não, não. Eu tive durante 10 anos no Mufato, mas suspendi a venda porque o café teve uma alta de 200% e inviabilizou meu lucro, não conseguia nem o custo do produto no mercado. Já está com dois anos agora, em novembro, que eu suspendi as vendas e pretendo não voltar. Quer dizer, para concorrer com os outros cafés não tem jeito. Não, é... Café de qualidade não consegue concorrer com o café. É a mesma coisa que você for fazer uma listação de carro e levar um Corolla. carro popular, você levar um Corolla, você não vai ganhar a licitação. Inclusive, até alguns da Câmara ligavam para mim para participar de licitação, eu nem lá eu ia porque eu sei que eu não vou ganhar, porque o meu produto, como é um produto de alta qualidade, ele não é o mesmo preço de um produto de baixa qualidade, né? Então, eu não faço café para quem quer preço, eu faço café para quem quer qualidade. E o preço é justo.